Senhor Presidente, senhores e senhores senadores, sem dúvida nenhuma o pronunciamento do senador Welito Fagundes foi um pronunciamento muito importante ao tratar dessa questão de V. Excelência também, ao tratar dessa questão da água no nosso planeta, pela passagem ontem do 22 de março, Dia Mundial da Água. E nós temos, senador Fagundes, a quem quero agradecer o convite para participar desse debate, temos levantado aqui o senador Otto e o próprio, o senador Valadares, a situação de fragilidade do Rio São Francisco, que é o Rio da Unidade Nacional, um rio que se encontra hoje também ameaçado, apesar da transposição do rio significar ou criar esperança de que o rio possa abastecer outros estados do Nordeste, chegando até o Ceará, em áreas onde ele não alcança, mas se ele pudesse vir a abastecer essas regiões, na verdade, o rio se encontra ameaçado pela falta de cuidados, de investimento, de proteção das suas matas ciliares, resultando, portanto, numa situação que pode ameaçar a vida, mais ainda, do Nordeste brasileiro, do semiárido brasileiro. Eu acho extremamente importante essa discussão. Mais do que nunca, o debate sobre a água e a crise hídrica em nosso país se coloca como uma pauta prioritária e, agora que a falta de água, o desabastecimento, a crise hídrica deixou de ser um tema do Nordeste, monotemático do Nordeste e o Sudeste e outras regiões começaram a se identificar e a sentir a necessidade de tratar com profundidade dessa questão. Nós aumentamos a nossa esperança de que a água e os rios brasileiros e as bacias hidrográficas do Brasil passem a ter outro destino e outro tratamento. Mas, senhor presidente, senador José Medeiros, eu me inscrevi hoje para registrar aqui algumas questões relacionadas com a educação. Eu cheguei hoje de um congresso mundial, de uma feira mundial, um salão mundial do livro que ocorreu em Paris, representando, juntamente com a senadora Fátima Bezerra e com o ministro Juca Ferreira, o Brasil, que foi o país homenageado este ano no salão do livro. Nós aumentamos muito a participação dos autores brasileiros naquela feira, das editoras brasileiras. A indústria de editoração no Brasil, depois eu farei um pronunciamento específico sobre isso, é uma importante indústria da chamada economia criativa, com uma cadeia produtiva sustentável e sustentada, que tem uma participação anual de mais de 5 bilhões de reais na nossa economia e, portanto, acho que é merecedora de toda atenção, além do que o livro significa, a nossa transmissão de conhecimento. O Brasil tem um fraco desempenho per capita de leitura de livros, em comparação com outros países da América do Sul, da América Latina, e nem falo em comparação com países como a França, que são bastante desenvolvidos no que diz respeito à leitura. Esse ano, o governo federal, o MEC, deverá enviar para o Congresso Nacional o plano nacional do livro e da leitura. Então, essa temática do livro nós teremos oportunidade de tratar aqui, em outros momentos. A própria senadora Fátima Bezerra está trazendo ao Senado Federal o debate sobre o preço único do livro, buscando identificar e adequar à legislação brasileira, legislação que já ocorre semelhante na França, nos Estados Unidos, em outros países. E eu acho que este será um debate fundamental para ser travado pelo Senado Federal, no mês de abril, especialmente, que é o mês do livro e da leitura, consequentemente. Mas eu queria tratar aqui até de um assunto que foi tratado já no início do mês de março. Eu quero aqui saudar o jornalista Antônio Góes, do jornal O Globo, pelo artigo que fez no dia 9 de março, com o título de Mais Educação, Menos Filhos. Esse artigo, senhor presidente, me chamou muita atenção porque ele une duas questões essenciais para mim e para a minha atuação política, que é a luta das mulheres e a luta em defesa da educação e da cultura em nosso país. Há muitos anos, desde a década de 80, que as feministas brasileiras chamavam a atenção para que nós não devêssemos ter um programa de controle de natalidade e sim um programa de planejamento familiar, planejamento democrático que permitisse a informação acima de tudo e que desmistificasse a ideia no Brasil de que nós tínhamos uma população enorme e que todas as mazelas da pobreza no Brasil se davam em função de que as mulheres brasileiras tinham um descontrole da natalidade. Essa posição foi amplamente debatida e muitas vezes atacada por setores que, conservadoramente, tinham uma posição diferente daquela defendida por nós. E esse artigo, intitulado Mais Educação, Menos Filho, neste artigo, o jornalista Antônio Góes mostra justamente, comenta as estatísticas que demonstram que no Brasil, mesmo entre as brasileiras mais pobres do Nordeste, considerada a região mais pobre do país, a média hoje é de apenas duas crianças por mulher, portanto, dois filhos por mulher. Diz o artigo que, desde a década de 80, como falávamos nós, o movimento de mulheres brasileiro, os demógrafos já identificavam que o Brasil registrava queda acentuada no número de filhos por mulher, fenômeno que começou entre as classes mais ricas e escolarizadas, mas com previsão de que chegaria também às mais pobres. A sociedade temia, até pouco tempo, uma explosão populacional, o que tem sido contrariamente demonstrado nos últimos levantamentos feitos pelo IBGE. Em seu artigo, Antônio Góes registra que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, já mostra que as brasileiras do Nordeste, que se encontram entre as 20% mais pobres do país, estão tendo um número reduzido de filhos. Em 2013, a média era de apenas duas crianças de até 14 anos de idade por mulher nesse grupo, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Dez anos antes, a relação era de 2,7 e, em todo o país, a média também baixa, apenas 1,6 filho por mulher em 2013. Para o jornalista, o programa Bolsa Família não alterou esse quadro. A fecundidade continuou em queda entre os mais pobres nos últimos dez anos e os estudos feitos em famílias beneficiadas mostram que o impacto do programa na decisão de ter mais filhos foi nulo, contra o argumento de muitos que diziam que um acréscimo pequeno a quem tivesse determinado número de filhos no Bolsa Família significaria um estímulo a uma explosão de natalidade no Brasil entre os mais pobres. O articulista também analisou dados do PNAD para tentar encontrar famílias mais numerosas no país e constatou que em apenas 1% dos domicílios havia cinco ou mais filhos vivendo no mesmo lar em 2013. Sendo que a redução da fecundidade não ocorre só entre os pobres do Nordeste. O censo do IBGE registrou na década passada diminuição da população até 14 anos de idade vivendo nos complexos do Alemão, da Maré e na Rocinha, ou seja, entre os pobres do Sudeste. Para Góes, uma das variáveis para se explicar a queda na fecundidade foi justamente o avanço da escolaridade feminina, pois há significativa correlação entre mais anos de estudo entre as mulheres e menor número de filhos. De 1981 a 2013, a proporção de mulheres jovens adultas de 25 a 34 anos com ensino médio completo passou de 19% para 65%, enquanto a taxa de analfabetismo funcional caiu de 38% para 6% neste grupo. em outra vertente, e que também envolve a questão da educação e de gênero, pesquisa feita pela Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, e de Glasgow, na Escócia, a partir dos dados internacionais, mostra que meninas superam os meninos no desempenho escolar em 70% dos países estudados, independentemente do nível, igualdade de gênero, política, econômica ou social. A pesquisa considerou estatísticas sobre como as atividades educacionais em disciplinas como ciências e matemáticas são desenvolvidas por meninas e meninos. Se o senso comum apontava que os meninos se saíam melhor nestas áreas, agora os dados científicos comprovam que as meninas se superam. Os pesquisadores estudaram níveis de desempenho educacional de um milhão e meio de jovens de 15 anos de todo o mundo, usando dados coletados entre 2000 e 2010. E constataram que, mesmo em países onde as liberdades das mulheres são severamente restringidas, descobriu-se que elas estão superando os meninos em leitura, matemática e alfabetização científica, independente das políticas e questões de igualdade encontrada nesses países. De acordo com os dados, os meninos ficam atrás das meninas na realização global em leitura, matemática e ciências em 70% das nações estudadas. Os meninos superam as meninas em apenas três países ou regiões, Colômbia, Costa Rica e no Estado indiano, Rimachal, Pradesh. Meninos e meninas tiveram realizações educacionais semelhantes nos Estados Unidos e no Reino Unido. Em países conhecidos por classificação de igualdade de gênero relativamente baixas, como Catar, Jordânia e Emirados Árabes, a diferença de desempenho educacional é relativamente grande e favorece as meninas. A única exceção em todo o mundo é entre estudantes de países economicamente desenvolvidos, nos quais os meninos com educação avançada superam as meninas com educação avançada, segundo os pesquisadores. Portanto, senhor presidente, o estudo também tem implicações importantes para a política educacional que podem ser observadas em nosso país. Ainda segundo o pesquisador escocês, os dados irão influenciar a forma como os políticos pensam sobre as opções disponíveis, explica Ghali, que também acredita que para se aumentar os níveis de igualdade de oportunidade na educação, os formuladores das políticas e educadores não devem esperar que o amplo progresso na igualdade social vá necessariamente resultar em igualdade educacional. Portanto, para fechar as lacunas nas conquistas, os formuladores de políticas de educação devem considerar outros fatores além do político, econômico e da igualdade social. O pesquisador vai mais longe ao fazer a seguinte reflexão, que aqui compartilho. De repente, muitos dos que se assustavam com o risco de explosão demográfica passaram a se preocupar com o problema inverso. Seremos uma população cada vez mais envelhecida, com a proporção menor de jovens e adultos. Para enfrentar essa questão, a educação será novamente variável fundamental. A queda no número de filhos abre uma oportunidade única de facilitar a ampliação do investimento por criança. Isso pode resultar, por exemplo, no aumento de vagas em creches e escolas de tempo integral, liberando o tempo dos pais, principalmente das mulheres, ainda hoje sobrecarregadas com a tarefa de cuidar dos filhos para investir mais em suas carreiras. E, mais importante, se o ensino for de qualidade, os futuros adultos estarão muito mais preparados para lidar com o imenso desafio que terão pela frente. Eu, portanto, senhor presidente, usei essas duas análises, a análise do jornalista Antônio Góes e a análise de uma pesquisa feita sobre o desempenho das meninas à frente dos meninos nas ciências e nas matemáticas, para demonstrar que, para as mulheres no mundo, o caminho de ascensão social, de inclusão produtiva, de inclusão na sociedade, instintivamente, mesmo naqueles países onde não há uma política de estímulo à participação de gênero, tem sido o de buscar a educação e, através da educação, criar os novos espaços de sua inclusão na sociedade e a busca dos seus novos papéis sociais. É, portanto, indispensável que, ao termos um programa, um plano nacional de educação em análise, que vamos, a partir desse ano, começar a acompanhar o cumprimento de suas metas, a partir do momento em que tenhamos políticas de inclusão social, não pensemos essas políticas sem levar em conta a necessidade de garantir o espaço das mulheres para que elas possam estudar mais, para que elas possam desenvolver mais as suas carreiras e fazer isso no país, no nosso Brasil, imediatamente fomentar e dar sustentabilidade a uma potente rede de creches que possam sustentar essa inclusão e essa perspectiva de crescimento da nossa população de forma sustentada, crescimento que nós já vimos, que não será grande, mas que pode se dar sustentado na medida em que ele possa ser um crescimento que seja acompanhado de um desenvolvimento e de uma agregação de novos valores sociais. Tanto mulheres à luta, na educação, pela educação e tendo a educação como meta central para o seu desenvolvimento. Muito obrigada.